Como eu falei, eu ganhava média 2 mil por mês no Uber, rodando lá pra pagar minhas contas. Hoje você não precisa estar aqui no meu lugar, você não precisa ser o Serol pra você ganhar dinheiro, você não precisa ser um streamer de fato pra ganhar dinheiro. Você tem caminhos que a própria comunidade faz pra que você ganhe um dinheirinho. Por exemplo, eu vou te explicar um sistema aqui que é simples e que não faz dar super certo e eu jogo todo dia pra poder, tipo assim, o dinheiro que eu ganho dos meus campeonatos nunca vem pra mim, eu nunca ganhei um real de campeonato, bota fé. Todo dinheiro que eu ganhei foi pra alguém, tipo, eu não participo desse... Gente, ganhou, nós quatro, 10 mil reais, 2.500 pra cada? Não, divide aí 3.333 pra cada, entendeu? Eu não quero a minha parte, então... Por quê? Porque, ah, eu não preciso, alguém precisa mais do que eu, tá ligado? Eu tenho meu salário, eu tenho meus contratos, eu tenho meus patrocínios, eu tenho tudo. Então essa pessoa ali é um sistema que o Free Fire hoje consegue dar uma oportunidade que é o seguinte, no jogo você pode criar um campeonato diário. Esse diário, você vai cobrar ali de cada um 10 conto, tá ligado? São quatro pessoas jogando, porra, é barato, dá pro cara pagar. Premiação desse diário, 150 reais, 100 reais. Você joga ele em quanto tempo? 40 minutos. Você é muito bom no Free Fire, você treinou, você se dedicou, você ficou um cara pro player, você montou um time bom, todos os seus amigos são bons e vocês se dedicaram a fazer isso. Em quatro horas você fez mil, filho. Fez mil. Ele é o cara dos cálculos, hein? Tô te falando um diário comum, um diário que você, tipo, a cada uma hora você consegue jogar um. É, eu fiz esse cálculo. Então, tô te falando de uma pessoa, tipo assim, que é muito boa jogando, que tem um time bom e que quer participar de todos. Porque eu jogo na minha live com os caras telando que só a miséria, irmão. Telando pra quem não conhece aí, pra quem não sabe. É o cara que eu tô jogando na minha casa lá, transmitindo. E o cara, ao invés de jogar o dele, ele fica jogando o dele e me assistindo pra ver onde eu tô no mapa pra me matar. É o famoso ghost. Pra me caçando, é o famoso ghost aí. E aí, e ganho todo dia. Tá entendendo? Eu ganho. Mesmo em live, mesmo todo mundo assistindo, mesmo o cara sabendo onde eu tô, eu vou lá e ainda ganho. Tu imagina se eu jogasse sem ghost. Nossa, né? Podia jogar uma, né? Não agora, mas podia ter pensado nisso. Então você ia ganhar um dinheiro. Também ganharia um dinheiro por fora. E isso eu tô falando que é a oportunidade pra essa molecada, porra, que fala que é boa. Pro moleque que me fala na rua assim, fala assim, ô Serol, vamos x1 e tu, sou melhor que você. Você tá entendendo? Que é pra esses moleques aí, que a gente volta agora na parte do pai e da mãe. Não é que eu não vou deixar o moleque igual um miserável lá o dia inteiro jogando sem fazer nada. Tudo na vida é plano A e plano B. Eu, quando eu entrei no Free Fire, eu trabalhava. Eu, quando eu entrei no Free Fire, eu tive meu plano de carreira. Eu tinha meus estudos, eu tinha tudo. Me formei na faculdade, eu fiz tudo. Então, a molecada que quer jogar hoje em dia, porra, pega a desgraça do jogo, joga. Mas você estuda, mas você foca ali e dá pra conciliar. Um moleque hoje, no ruim de tudo, no ruim, ele só precisa estudar e tirar notas boas. E só. Não tinha que trampar, não tinha que fazer não sei o que, um moleque novo. A gente tá falando no público jovem. É um conselho mesmo pra uma molecada. Então, concilia pro cara tirar nota boa na escola pra que ninguém perturbe ele. Eu tô achando que eu vou perturbar. Meu filho tirou 10. Não, eu vou ficar perturbando a cabeça do moleque. Não, filho. Pô, filho, você é o melhor do mundo. Meu filho é um gênio. Amém. Dá o celular pro menino. Joga esse moleque. Eu ainda vou ter orgulho em falar assim, pô, o moleque não toca no caderno e só tira 10. Tá ligado? É isso. Tá entendendo? Então, ele consegue, de fato, pegar e poder monetizar isso. Porque por mais que ele não ganhe todos como eu ganho ou ganhe a maioria, que ele consiga fazer mil reais por mês. Porra, mil reais por mês salva famílias e famílias e famílias e famílias no mundo. Tá ligado? O auxílio e a emergência que o pessoal pega é o quê? 300 conto? 400 conto? Imagina um moleque poder dar uma renda ali pro pai e pra mãe dele e ele não precisa tá numa cidade boa, não tá num lugar bom. Ele só precisa jogar bem. E o que ele faz? Jogar. Então, treina. Porque é diferente você jogar por esporte e treinar pra você ser bom. Eu treinei pra ser bom. Em dois meses eu fiquei bom. É esse o meu objetivo. O que o cara faz? O que as pessoas que veem a minha live veem? Por que ele é bom? Pensa nisso. Ele é bom porque ele faz isso. Eu vou aprender a fazer isso. E é isso. Um pro player não tem segredo. Você vê tudo o que eu faço ao vivo. Então, se você conseguir replicar o que eu faço, você vai se tornar bom também. Pensar bem. Claro que tem as características individuais que nos modificam. Cada um pensa de um jeito. Mas, de resto, você consegue sim monetizar, trazer dinheiro e poder sobreviver pelo menos até pra você... Porra, os caras estão amassando em todos os campeonatos. Daqui a pouco ele está na minha organização, jogando pra mim. Isso que eu ia falar. Você agora é... Você tem uma organização. Você tem um time. Você tem uma equipe. Você tem uma bagulha que é gigantesca. Isso que é o fluxo. Sim. Aí surgiu um moleque novo. Sei lá. Dez anos de idade. Joga pra cara esse moleque. Se ferrou. Vai... Vai... Não dá. Não dá? Porque hoje, o moleque tem que ter 15 anos. Aliás, 16 anos. Tá. Pra ele poder assinar um... Contratinho, né? Não, calma. Qual o nome? Emancipação. Ah. Pra poder se emancipar. E a gente poder botar ele pra jogar no time profissional. Então, ele precisa necessariamente... 16. Na regra do campeonato, ele obriga atualmente a ter 16. Porque, por exemplo, agora a gente foi disputar o Mundial de Free Fire, os moleques viajaram pra Singapura. Imagina se ele fosse um gênio de 10 anos. Como que eu boto um moleque de 10 anos pra ir pra Singapura? Não pode ir com o pai? Pô, mano. Até pode, mas vamos pensar como uma organização? Tá. Tem um trâmite, né? Vamos pensar como o... A empresa. Qual é mais barato? Os gastos, né? Botar o moleque pra ir ou botar ele pra ir com 10 caras junto? Tá entendendo? Entendi. Alugar um hotel pra um moleque ou pra família dele? Entendi. Então, é melhor botar a regra mesmo e, mano... E não sei se só isso. Isso eu tô te falando só bem superficial. Não sei se seria esse o motivo também. Mas você fica de olho nos moleques que tá surgindo ou você tem uma equipe pra fazer isso? Tipo, ser olheiro. Fala, mano, esse moleque joga pra caralho. Eu vivo o jogo, mano. Eu vivo o jogo. Eu olho. Eu olho. Tipo assim, sempre... Nunca é o que eu quero. Sabe? Numa organização, nunca é o que eu quero. A gente tem uma equipe responsável, especializada, onde a gente senta e conversa. Eu paro aqui e falo assim, pô, você já viu esse moleque aqui? Esse moleque é bom, vamos analisar ele e tal. Ele tem contrato? Não tem? Vamos... E normalmente os moleques que se dedicam, que explodem, que são bons, eles sempre já estão em alguma organização. Dificilmente um moleque que é muito bom tá abandonado em algum lugar. Tá ligado? Porque é diferente você ser muito bom entre seus amigos e você ser muito bom entre os profissionais. Tá ligado? Eu posso ser muito bom entre os meus amigos, ser o melhor dos meus amigos. Quando eu jogo contra um cara que é profissional, eu tomo um sacode. É tipo eu jogando futebol. Pô, eu jogo bem pra caramba. Desenrola, toca o bolo e tal. Mas quando eu ver um cara que é profissional, que vive disso, é outro nível. É outro nível. Tá ligado? O jeito que o cara pensa, o jeito que o cara toca, o jeito que o cara é tranquilo nas decisões dele. Tá entendendo? Então eu não fui falar a mesma coisa.